Depois de denunciar que foi vítima de uma perseguição política durante o governo do ex-presidente Álvaro Uribe, a defensora dos direitos humanos, Piedá Córdoba, disse que vai enfrentar os processos judiciais abertos contra ela. Ainda falta muitíssimo caminho por percorrer, porque foi uma estratégia minuciosa, uma das pessoas que estavam sob autorização, ou melhor dizendo, sob a diretriz do ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, que é a senhora Maria Pilar Hurtado, está sendo vinculada, mas está no Panamá. Então ela, Bernardo Moreno, José Gaviria, Marta Leal, os distintos capitães e coronéis, tanto da polícia como do exército, do DAS, é um trabalho que realmente é preciso fazer pela democracia do país. Eu, por agora, me concentro em continuar respondendo aos processos que estão na Corte Suprema de Justiça, montagens similares à do computador de reis. Piedá Córdoba disse também que, durante o mandato de Uribe, foi ativado um plano que tentava estabelecer vínculos entre ela e as Farc. No meu caso, existem outras investigações que têm a ver com um senhor que é conhecido como ucraniano, mas que não era ucraniano, mas italiano, um mercenário que cobrava recompensas e que se animou muito em fazer uma montagem, pela qual iam dar a ele 5 milhões de dólares para me vincular como um membro do secretariado das Farc. E esses são processos que estão sendo levados adiante neste momento e que precisam terminar, para que possamos proceder nesse sentido. Porque esses processos se acumularam os que foram os processos sobre os computadores de reis. O advogado de Piedá Córdoba disse que nenhum dos supostos documentos encontrados no computador de Raul Reis são provas válidas em qualquer processo jurídico. Estas provas na ordem interna colombiana não podem produzir nenhum efeito jurídico. Isso significa que em relação ao que ficou estabelecido para o caso de Wilson Borja, que foi absolvido de qualquer suspeita de vínculos com as Farc. Mas todas as outras pessoas processadas, Piedá Córdoba, o jornalista Carlos Lozano, o jornalista William Parra, o professor universitário que foi deportado do México, Miguel Ángel Beltrán, todos eles e outros que estão sendo processados com fundamentos nos computadores de reis devem ser deixados em liberdade.